O fim da monarquia no Brasil, Princesa Isabel foi a grande responsável, responde o descendente de Princesa Isabel. E como que, pô, tava lá um império legal, sentiu o Dom Pedro que era legal, e o que que aconteceu que mudou? Como que acontece esse golpe no império aí? Olha, tudo, eu acho que o gatilho foi a questão da escravatura, esse foi o grande gatilho. Ah, que aí os fazendeiros estavam ali, se uniram junto com o braço dos militares, e eles eram muito contra o fim da escravidão, e por isso derrubaram o império que era bonzinho. Você já tinha toda uma narrativa marxista que já vinha crescendo em paralelo, lembrando que os manifestos marxistas, mas comunistas, tudo foi lá nos idos de 1850, meados do século XIX. Então, nos últimos 40 anos do império, aquelas ideias marxistas estavam crescendo, estavam não crescendo. Ideias perigosas de igualdade. Ideias muito agressivas, tanto que até que na França já tava bem... Tava um crescente muito agressivo, dizer que as pessoas deviam ter direitos. Abalada até por esses mesmos ideais, então o Brasil também não foi diferente, então esses ideais começaram a infiltrar em algumas camadas, por exemplo, os militares, outras camadas também da sociedade, que vinham se manifestar mais pra esse lado anti-monarquia, né? E pra você estabelecer comunismo, você precisa acabar com a monarquia. Não dá pra você... Precisa acabar com tudo, a monarquia, a religião, a família... Primeiro passo é você tirar o monarquia e os símbolos monárquicos, os símbolos tradicionais. Calma, tem que tirar o monarquia? Primeiro passo é você tirar o monarquia e os símbolos monárquicos, os símbolos tradicionais de fé, de tradição... Fé, tradição, que símbolos lindos. O fé, o símbolo de fé e de tradição da... Então, foi isso que aconteceu. Os caras não ficam vermelhos, cara, eu fico revoltado de verdade, cara. Os caras não ficam... Não para, não para pensar um minuto, não fica... Pô, isso aqui não é legal de falar. Não eram símbolos que estavam atrelados a coisas boas. Porra, cara, olha pra história. Não é possível. Então, agora, isso não foi o preconizador. O que foi o preconizador mesmo foi o fato da Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea. Ali é que você gerou toda a celeuma. Enquanto que o processo abolicionista no Brasil foi conduzido de uma maneira gradual, o que também foi o caso em vários países... Gradual. 388. Acabaram com a escravatura. A do Brasil demorou mais. Mesmo assim, podemos até argumentar que a dos Estados Unidos durou mais ainda. Ah, tá. Uma durou mais do que a outra. E realmente... Sendo o fato que foi gradual e que não teve nenhum respaldo pra ninguém... Gente, né, falando... Ali tem uma guerra civil pra rolar essa parada. Demorou muito mais até, na minha opinião. Mas, foi conduzido de uma maneira gradual. E todos aqueles que teriam a perder com a revogação, ou seja, com a imposição do Estado, para acabar com a escravidão do homem pelo homem, aquilo não foi bem planejado, na minha opinião. Olhando pra trás, se tivesse sido bem planejado, se você tivesse tido não só um plano de acomodação dos escravos libertos, que era fundamental pra que eles fossem acolhidos numa nova sociedade... Não adianta nada a liberdade sem a condição dele ser livre mesmo. Se o monarca pegasse essa frase dele pra ele repensar todos os seus ideais, ele se tornaria, possivelmente, uma pessoa mais decente. É só pegar essa frase, ela define tudo. Ou ser acolhidos numa nova sociedade. Não adianta nada a liberdade sem a condição dele ser livre mesmo. Não adianta nada a liberdade sem a condição dele ser livre mesmo. Não estamos falando que essa frase é apenas do conceito da pós-abolição. Mas, escreve, não. Em todos os conceitos, todos os contextos possíveis, essa frase é forte. É só pensar nela e aplicar. Aí você acaba com um monte de coisa. Metocracia, caralho, a quatro, vai tudo embora. A própria, o conceito de liberdade que a gente tem hoje em dia. Qual que é a liberdade que a gente tem se a gente não... Essa é a grande discussão, monarca. Cadê? Mas quem fomentou foram exatamente os fazendeiros. Os fazendeiros que se revoltaram. Vamos lá. E, poxa vida, olha, isso aqui é a propriedade minha. Então, já que eu tenho aí uma família que vai interferir na minha propriedade, eu vou me revoltar contra essa família. Eles não tinham esse planejamento. Os caras são muito filha da puta, cara. É isso que eu acho. Então, a Princesa Isabel fez mais por ideologia. Ela era extremamente religiosa e também abolicionista, assim como o pai dela. Só que, às vezes... Pois sim, tá? Foi por ideologia sim, viu? Não foi por medo, medo das revoltas e pressão externa durante 200 anos, não. ...de como desenrolar isso politicamente... Mas será que dava para acabar com a escravidão sem ter... Não, a família imperial não tinha como agir. Porque em 1847... Imagina. ...o Pedro II abriu mão do poder executivo. Então, ninguém entende isso. Todo historiador aí fala tudo errado. Por quê? Não era uma ditadura, como eles falam que é ela. Você tinha o poder moderador, que era o Pedro II. Ele não tinha poder de fazer lei. Não era esse o poder moderador. E ele delegou. Antes ele tinha concentração de poder. Ele era o poder moderador e o poder executivo. Em 1847, ele abre mão do poder executivo. Então, ele não tem mais como governar efetivamente o país. Só pode impedir coisas de acontecer. Exatamente. Ele é só o freio. Quando tem excesso... Só pode impedir coisas, tipo a escravidão. Tem estabilizado, poder de veto. Então, por isso que a Lei Áurea não foi escrita pela Priscila Isabel. Ela ratificou a lei. A mobilização para você fazer a lei foi toda pelos congressistas. Entendi. E pelos ativistas. Então, esses é que fizeram a lei agora. O que ela fez, que foi fundamental, foi dar uma sinalização positiva para que eles fizessem a lei. Porque de fazer a lei, Áurea é fácil fazer a lei. O negócio é você ter a vontade política de assinar e falar, vou encarar essa. E encarou, porque assim que ela assinou a lei... Nossa, que guerreira, meu Deus do céu. Como ela encarou. Olha a dificuldade. Ela acorda todo dia, durante 20 anos, pensando, meu Deus, será que hoje que eu vou assinar? Deixa eu pensar um pouco mais. Eu preciso de mais força de vontade para eu assinar meu nome num papel. Que dificuldade de assinar esse nome num papel. Eu vou ter que assinar. Eu preciso da força. Houve atentado de morte ali, toda a família. Para ela? Para ela e o... Provavelmente os fazendeiros que... Para ela, para a família inteira. Que se sentiram prejudicados. Os fazendeiros. E aí combinava fazendeiros... Ah, atentado de morte. ...feitos com os anarquistas marxistas. Entendi. Combinava esses dois aí. Junto com algumas parcelas dos militares também, que já estavam insatisfeitos. Com a questão de pagamento. Sempre uma questão de benefício, de pagamento aí, que está atingindo até hoje aí o alto comando aí no nosso exército. Mas enfim, fica aqui uma deixa para uma segunda conversa. Mas a ideia aqui é que naquele momento que ela assina, 1888, eles começam a sofrer tanto atentado de vida. Só para pontuar aqui, uma pesquisa rápida, que pode não trazer os números mais atuais. Mas estima-se que 5,5 milhões de negros foram trazidos da África para serem escravos. Fora, considerar a quantidade de pessoas que nasceram aqui em 388 anos. Imagina a quantidade. A gente está aí, está... Agora, o medo que ela sentiu, que não aconteceu nada, o medo que ela sentiu para assinar o papel é que realmente... que formou-se uma guarda negra voluntária, pelo Zé do próprio patrocínio, que era um ativista negro, que organizou uma guarda negra para proteger a família imperial. Voluntária. Não, ninguém fala disso. Então, mas enfim... Mas você falou... Essa é a história. Isso foi algo que desencadeou no golpe do império? No império? Isso foi... Isso, exatamente. Isso foi... Criou uma condição social de... Exato. O primeiro passo foi esse. O menino do que ela assina a Lei Áurea, ela já começa a sofrer atentado das parcelas da sociedade que eram contra a liberação dos escravos. Então foram os escravocatas que deram o golpe no Brasil? Exatamente. Mas, pô, eles tiveram ajuda, provavelmente, exterior, né? Olha... Os escravocratas deram um golpe no escravocrata, que engraçado. Eu não sei. Isso é muito especulado se teve interferência ou não. Então as famílias aí que patrocinam Marques, né? Sim, é verdade. E sim, aí você pode botar todo... Todo o ambiente político. Todo o ambiente político internacional. Agora, o que de fato gerou... O Brasil sofre com essas influências internacionais, não tenho a mínima dúvida. Sofre? A gente é deles. Eles mandam a gente até hoje. O último, na minha opinião, em termos de resguardo daquilo que era de fato o Brasil, era o Pedro II. Depois do Pedro II, você não tem mais Brasil. Não tem. Depois do Pedro II, não tem mais Brasil. Como o Brasil morreu, bota uma vela em volta do corpo do Brasil, pós Pedro II, que não tem como, não tem como, não tem como. Cadê? Até pra tocar aqui, ó, a música de funeral. Cadê? Ó, cadê ela? F, para o Brasil. Pedrinho II. Foi de Arrasta, e junto com ele, um país inteiro. Os caras não têm vergonha de falar as frases dela. As frases dessa. Os caras não têm vergonha. Ele vai pensar assim, se era Brasil com o Pedrinho, ou o Brasil morreu quando chegaram? É de qualquer um. Como é que pode? É de qualquer aventureiro que aparece. É de quem pagar mais. É de oligarquias, grupos de interesse, internos e externos. Então, aí, essa tem sido a história da República Brasileira. É essa mesmo. Então, eu diria que você pode olhar de volta na história, naquele momento da assinatura, como sendo aí o início do fim do Império. E, terminando o Império, você tem, o que é engraçado, até tem um livro aí do Luiz Felipe D'Ávila. Vou mandar aqui um abraço para ele, se ele estiver escutando isso. Mas ele escreveu um livro que falava dos virtuosos, acho que era o nome do livro. E ele, praticamente, ele descrevia quem eram os grandes pensadores e a elite brasileira no final do Império. Eu estou fazendo licenciatura em História e não lembro de alfineir panficos nas aulas. E início de República. E é engraçado como ele pontua que essas mesmas entidades que estavam no poder durante o Império, de repente, agora, eles estão no poder durante a República, só que está uma bagunça. Então, qual foi a única variável que mudou? Foi ter tirado... Poder moderador. Poder moderador e imperador. Então, até constitucionalmente, teve algumas melhorias em termos de Constituição. Algumas melhorias. Mas essa foi a grande variável que foi removida do sistema político. E isso foi o bastante para fazer com que aqueles que eram pessoas honestas, decentes, idôneas, que lutavam pelo aquilo que era do nosso interesse, da nossa soberania, da nossa sociedade, de repente, estão ali vinculados com aventureiros, corruptos, degoladores de brasileiros, assassinos, e todos eles tomando o poder público. Então, você veja aqui. Engraçado, porque ele acabou de falar que a única coisa que mudou depois da queda da monarquia foi que não tinha mais o elemento do monarca, enquanto as pessoas que estavam lá eram só as mesmas, e ele está metendo o pau nessas pessoas. Ou seja, a única diferença que tinha era o monarca, continuavam sendo as mesmas pessoas, assassinas, decoladoras, não sei o que, não sei o que, eram as mesmas. Ele mesmo disse, não sou nem eu que estou dizendo. É só pegar a ordem do argumento aqui. Só que agora o problema é que está sem a princesa, sem o rei. Eu até falo com outros pensadores de Brasil, que de fato a aristocracia que existia no final do século XIX era o autofuncionalismo público, porque na sociedade não tinha os pensadores de Brasil. Você não poderia dizer que tinha uma elite de fato comprometida com o Brasil. Não, você tinha nos autofuncionários públicos. Você não tinha com... Não tinha intelectual, não é possível. Só tinha burocrata intelectual. Os pensadores... Claro que estou exagerando aqui, mas existiam famílias que educavam seus filhos para serem uma elite brasileira. Esse é que é o ponto. Muito raro, muito pouco. Muitos poucos faziam esse grande investimento. A maioria que adquiria essa visão de país, de sociedade, é aqueles mais próximos a Pedro II, e a gestão da coisa pública. Então eles... Enquanto tem todo esse papo aqui, tem um sabo aqui, sabe? O sabo é basicamente... É praticamente um Orleanse Bragança. Só que ele olhou para a situação dele, para o contexto de vida e ele falou, gente, eu tenho um nojo de ser nobre. A nobreza é suja, é podre, está matando todas as pessoas, eu quero fazer o possível para acabar com isso. E aí ele se tornou revolucionário. É aqueles mais próximos a Pedro II e a gestão da... Criança! O sabo olhou e falou, tenho um nojo de ser um nobre. Então eles não estavam na sociedade. Aliás, Pedro II tinha uma preocupação com isso. Uma das razões que ele trouxe os sírios e os libaneses era exatamente para criar uma sociedade empreendedora, ativa, independente, bem mercante, que não existia na época. Ele queria criar uma classe média. tinha um mercado aí que ele tinha criado. Classe média. Para poder apreciar que uma grande nação, que ele podia apreciar. Classe média é um país só rico. Rico não trabalha, pô. Tem que ter uns caras que trabalham, caralho. Os imperados... Vai falar que não tem um monte de cara de família rica aqui. Não estou falando que é o seu caso. Eu sei que você é de família rica e tal. Não estou querendo jogar isso para você. Tem família rica que trabalha. Tem, tem, tem. Mas tem muito cara de família. Você não deve conhecer um monte do cara, o pai trabalhou a vida inteira, acumulou uma fortuna, aí os filhos dele eram uns vagabundos, não faz nada. Tem, tem. A cara dele. O pai. Ai. A U26, mordeu o lábio de nervoso. Trabalhou a vida inteira, acumulou uma fortuna, aí os filhos dele eram uns vagabundos. Sorrisinho de que já ouviu isso demais durante a vida. Agabundo não faz nada. Não imagina. Tem família rica, tem família nobre, tem família intelectual, e cheio de vagabundo em todas elas. Acontece, é porque os incentivos são esses, né? É isso que é verdade. É por isso que a classe média é importante. A gente precisa... Quem vai pegar no batente mesmo, normalmente é a classe média. Assista! Ou seja, fim da classe alta urgentemente. É o único jeito. É o fim da verdadeira burguesia. Não venha achar que é você, não. Infelizmente, não temos verdadeiros burgueses no chat para fazer um donate. Se tiver um burguês aí para dizer que é burguês, duvido mandar um donate agora de 3 mil reais. Nem estou jogando alto. Se você burguê de verdade, os 3 mil reais não fazem nada para você. Nada! Manda aqui para fazer... Só para eu saber. Que aí eu vou dar risada e vou ficar surpreso. Se não tiver, realmente, no máximo, temos trabalhadores nesse chat. A live dos trabalhadores. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. E aí E aí Obrigado.